Fala Manauara, saiba como transformar um investimento de R$ 225 mil em um valor com mais de R$ 1 milhão, podendo ultrapassar R$ 1 milhão e meio. Eu estou aqui com uma oportunidade, um lote residencial, plano, limpo, pronto para você construir uma casa térrea ou duplex. Esta oportunidade já vem acompanhada com um projeto, o proprietário pagou em torno de uns R$ 15 mil a R$ 20 mil para o arquiteto já desenrolar o projeto aqui com quatro suítes. Observe aí a fachada pegando aqui na frente do lote, fachada da casa com uma das vagas. As vagas vão ficar aqui, está pretendendo cavar essa área para fazer o estacionamento embaixo, aqui na parte de baixo, que viraria como se fosse um subsolo. E o restante da casa passando por aqui. Então, esse é o segredo para você que pretende transformar R$ 225 mil em mais de um milhão de reais com apenas esse tijolinho. Na verdade, não é só com esse. Você vai trazer os tijolos, vai trazer sua construtora, seu mestre de obras para executar este investimento. E aí, depois de aproximadamente oito a um ano, o imóvel já vai estar pronto para você residir com a valorização imperdível. Ou para você negociar, vender, colocar no mercado. Inclusive, pode solicitar a nossa assessoria para realizar a comercialização deste futuro imóvel que você, investidor, irá adquirir. Então, vem aqui comigo. Eu vou largar esse tijolinho aqui. Bora lá. Tijolinho fazendo milagre aqui no residencial Morada dos Pássaros. Então, chega aqui, Filipe. Um dos pontos mais importantes aqui deste investimento é que a sua suíte, supomos que o lote está aqui nessa direção, tá? Então, aqui é o limite dele. Ele dá aproximadamente 268 metros quadrados. E aí, você imagina aqui sua casa duplex em cima, igual a casa do vizinho aqui. Você vai ter a vista limpa, limpa, porque aqui eu estou visualizando já o rio, lá o fundo. Está um pouco nublado, mas em dias limpos, a sua visão, ela percorre uma grande área. E aí, o pôr do sol também, tá? Então, final de tarde aqui, maravilhoso. Porque essa área aqui, provavelmente, você está vendo essa área de mato aqui, depois do condomínio, é, pode ser uma área de preservação. E aí, se for, esta é uma vista definitiva. Chega aqui comigo. Vamos mostrar aqui na frente do imóvel. Bora aqui, bora aqui, Filipe. Olha o lote. Olha aí, corretor. Você, investidor, você, morador, que já está aqui dentro do empreendimento, nós sabemos que tem muitos clientes construtores que já constroem aqui dentro do morada, né? Assistem nosso vídeo. E aí, a gente, sinalizando o número do lote, 144, já identifica, já passa aqui no lote, já visualiza. Mas olha aí, pessoal, hein? Não vão fazer o favor de ligar para o proprietário, aí não vale, né? Liga para a gente, nós temos a nossa placa aqui, tá? Então, liga para a gente, a gente vem, acessora, faz toda a intermediação da melhor maneira possível. Para você, está adquirindo e para o proprietário também, que será assessorado. Então, aqui, eu tenho o limite do lote, provavelmente, passando um pouquinho ali o poste e o outro limite, que já é esta residência. Então, você observa que o lote, ele tem um aclive ideal para este projeto. Então, eu solto aqui, mais uma vez, a fachada da casa. Aí, aqui, será a vaga, a área de vaga de garagem. Aí, para cá, você entra na casa, já pegando esse nível. Então, quanto mais alto, mais visão você tem, tá? Você já ganha um projeto, o imóvel está quitado. Quitado, não. O proprietário já está pagando algumas parcelas do financiamento. Mas você entra com o cacau, entra com a babita, o proprietário corre lá, quita e transfere o lote para você. Beleza? Fechado. Através da seção de direito. Então, bora seguir aqui de novo, para você conhecer bem o imóvel, para não ter dúvidas. Então, o próprio vídeo já vende o imóvel, tá? Então, aqui, o limite é mais ou menos ali, ó. Essa lateral deve dar uns 26. Aí, pega naquele cantinho de lá, Felipe, para cá. Você aqui já tem dois muros. Tem o de lá e tem esse de trás. Se você quiser fazer o seu, beleza. Senão, você entra em acordo com os vizinhos e já aproveita os muros. E aí, só constrói já a sua residência. Normalmente, tranquilamente, sem nenhum problema. E agora, você imagina aqui a parte de trás da sua residência, do seu investimento. Sua piscina com cascata, seu espaço gourmet, né? Tudo de bom para você, investidor. E além das vantagens aqui deste lote, que é um lote alto, você tem a área de lazer. Então, pessoal, não tem como errar. Investimento de R$ 225 mil nesse lote, para você ter um retorno aí de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e meio, dependendo do seu projeto. Nós temos imóveis aqui dentro. Tem um imóvel lá na principal que já chegou até R$ 1 milhão e R$ 800. Não é que maravilha? Então, aqui a valorização está bem alta. Então, você trazendo o construtor aqui de sua confiança, nós podemos indicar também o construtor. Você vai fazer um excelente negócio, com certeza. Então, aproveite essa oportunidade e leve de brinde o projeto arquitetônico. Já com design para o terreno, com quatro suítes. E melhores informações, você solicita em nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu! Tchau!